Esse cara acho que te patrocina pequeno Ô galera, tamo aqui ó, juntamente o vermelho ali ó O pai do pequeno Pensa no flogueiro aí ó, o cara é qualificado do momento Dei pequeno, como é que tu descobriu a Conar? Redes sociais Redes sociais É, porra, nome difícil hein Ei, escuta o garizinho Brantinho daí, como é que tá o galera lá no carro Curte nós, fala de nós, como é que é? É mesmo? É mesmo? Ô povo, um abraço pro pessoal de Castro aí ó Tamo aqui juntamente com o pequeno, flogueiro Veio flogar aqui na 101 O cara do Conso, ó, me chamou pra ir no Conso Olha que massa, ó Aí justamente aí o pai dele aí, o 01 aí meu Vieram aqui dar um rolê aqui no JV Cara, eu vou dizer pra que assim ó Mandar um abraço, cara desse já pra Vitória Vaz São José dos Pinhais A guria do flogão aí, tá bom? Do blog aí, do... Do... do Instagram aí Vitória Vaz, um abraço pra ti aqui da Conar Tamo aqui então, rapaziada aqui, ó De Tirambola aqui Vamos subir direto do... Putiriba É? Vamos subir pra Curitiba E fazer o carregamento e tudo de bom Ou vão vazio pro... do carro Cai em Curitiba Uberlândia, Minas Gerais Aí Uberlândia, espere aí ó Pequeno vai indo aí, amigão Aí ó, galera do... do trecho aí que tá no... Tá no movimento, aí no procedimento Vem, Marquinho, ó Tudo de boa então, amigão? Satisfação aí Tudo de bom com Deus e com os anjos, meu? Boa viajada pra ti aí Obrigado Tá bom? Ô, as fotos vão Tudo de bom Então galera, então aí ó Vamos pra fechar a quinta-feira aí Juntamente com o Pequeno aqui a... A Claudete ali ó Vamos mostrar a Claudete aí pra galera aí Abre o bico da Claudete aí, Claudete Olha aí, ó Tem até Conar ali na Claudete, ó Tá bom? Aí povo, então tá bom Então Conar e Rodoara aí É o melhor que tá tendo Galera que tá assistindo nós aí no... No YouTube aí, ó Se inscreve no canal aí povo Ajuda aí Vamos se propagar aí Aí ó, vamos pegar aí o flogueiro Fazendo uma foto aí do Marquinho Saindo ali fora Marquinho já saindo de tiramba aí também, ó Ó, o carrão do Marquinho ali Tá bom? Aí, aí as fotos aí, ó O negócio tá queimando aí, ó Aí, ó Pô, esse guri devia morar aqui, cara Vem morar aqui, pequeno Vem morar aqui Vem flogar aqui no Boné Esse aqui nós damos um canto pra você aqui É nada Aí o Babalu, como é que é o... O Babalu Vlog O Babalu Vlog tá na roça com nós, tá bom? Um abraço pro Babalu aí de cá Galera aí que tá no... Na correria aí Tamião chegando Um chegando, outro saindo aí Galera carregando na agonia aí Povo aí louco pra... Pra fazer carreira aí no... No tapetão 101 aí O mais louco do momento que tá tendo Tá bom, Povo? Aí, ó Vamos desligando aí Vamos partindo aí Porque o... O negócio do tempo rude É só porque aí é grande aí O J. Lelê aí é só motivo Tá bom, Povo? Ô, pequeno Manda um abraço pra galera aí Do grupo... Do grupo da Conara aí Que tá... Um abraço pra galera aí Diz que tu tá no grupo também, né, meu? É, tá na hora, né? Tá no grupo, né? Sim, depois, ó Tá no grupo da Conara aí, o pequeno, hein? Quem quer saber alguma coisa? Quer foto? Quer imagem? Quer convidar o cara pra... Pra flogar aí, tá aí O momento que tá tendo Tudo bom O momento que tá tendo O momento que tá tendo O momento que tá tendo